Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou fazer algumas reflexões aqui sobre a Fátima Bernardes Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na embalagem de informação, vários links sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Pra quem não sabe, a Fátima Bernardes se separou do William Bonner com quem ela foi casada aí durante muitos anos e teve três filhos, inclusive trigêmeos E recentemente ela engatou aí um namoro com uma pessoa mais nova, né? Que aparentemente tá fazendo ela muito feliz A ideia de fazer esse vídeo aqui, porque hoje eu li uma matéria onde ela foi pro show e super interagiu com ele, abraçou, beijou E no domingo de manhã ela foi também com ele para o Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo fazer exercícios, é nítido que ela tá muito feliz, né? Ela tá radiante, tá até mais bonita E isso nos convida a uma reflexão muito interessante, né? Tem muitas pessoas que às vezes estão em um relacionamento muito ruim que já deu, que sabe? Que não funciona mais Mas muitas vezes elas têm medo de partir para outra E existem vários motivos pelos quais essas pessoas têm medo, sabe? Às vezes têm medo de não encontrar alguém bacana Porque tem gente que fala assim Ai não, eu tô muito velha Esse negócio de namorar pra mim já não dá mais A vida inteira eu fiquei só com uma pessoa Outras pessoas acabam ficando em relacionamentos que não dão mais certo por pura conveniência também Se acomodaram Ou se não ficam pensando Ai, o que os outros vão pensar Enfim Mas a felicidade, ela requer urgência, né? Se você está em uma relação onde você já fez de tudo Absolutamente de tudo Não vê mais saída A pessoa muitas vezes te traiu Sabe? É claro que não é uma decisão irrefletida Impensada Impulsiva Isso tem que ser feito ali Com muito pensamento Com muita reflexão Porque, óbvio, você está com aquela pessoa Durante muito tempo Então não é algo do nada Mas a Fátima Pernas nos dá uma lição muito bacana Que sempre há tempo para ser feliz, sabe? Ela é uma mulher que está radiante Está linda Vivendo o melhor momento da sua vida Se divertindo Com um boy maravilhoso E isso, gente Não tem preço A nossa felicidade É a gente se sentir bem Sabe? Porque a vida, ela é muito rápida É um sopro Você precisa ali encontrar formas De fazer a sua existência valer a pena Se rodear de pessoas bacanas Que verdadeiramente se importam com você Ela te ama e que te faça bem Ela está fazendo exercícios Está usando umas roupas mais joviais Cara, a pele dela está maravilhosa Ela está nitidamente vivendo Nitidamente se entregando Nitidamente apaixonada E é isso que é a vida É você viver ali Intensamente Se entregar Compartilhar Um momento bacana ali Com uma pessoa Interessante Que você conheceu Enfim, gente Não ter medo, sabe? Claro, a gente tem que ter cautela, né? Como eu sempre falo aqui para vocês Mas ela foi lá e viveu, sabe? E é isso Eu acho que a gente tem que ser autor da nossa própria existência, sabe? Parar de ficar culpando as situações E se julgar mais, sim Para viver uma linda história de amor Sempre se precavendo, né? Para não quebrar a cara por aí Mas se permitir mais, sabe? Não ficar pensando tanto Ah, eu sou isso, eu sou aquilo Eu sou velha Não vai acontecer mais isso comigo Quem disse, né? Fátima Bernardes aí Deve ter um cinquentão aí Super de bem com a vida Super interessa Vivendo loucamente E é isso, gente E vocês de casa O que você acha disso? Me conte aqui embaixo Porque eu quero saber Se você gostou Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande nesse seu coração de gajo Fique na paz E até a próxima Tchau